E a sexta-feira foi de mais solenidades importantes em Varginha. À tarde, a Polícia Militar inaugurou o Centro de Operações e a nova sede da 55ª Companhia. Os investimentos nas novas instalações devem contribuir para a melhoria da prestação de serviços do órgão na cidade e região. O evento de inauguração do novo Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, contou com a presença de prefeitos da região, de autoridades militares e representantes de entidades e da sociedade na sede da instituição, instalada no bairro Padre Vitor. Segundo o comandante da 24ª Companhia da Polícia Militar, o centro antigo estava obsoleto e agora, com as melhorias, está preparado para atender as demandas dos próximos 20 anos. Na verdade, nós enfrentávamos um problema relacionado ao atendimento dos 190, a reclamação da população de que o 190 não atendia. Mas isso em virtude, não por falta de efetivo, não. É porque o Copom, a nossa central de operações, ela era defasada em 20 anos. Ela tinha uma estrutura de 20 anos atrás. Essa modernização, ela está propiciando nós ampliarmos a nossa capacidade de atendimento e, por assim, poder melhor atender ao público. A modernização do Centro de Operações do 24º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Varginha, beneficiará não somente a população aqui da cidade, mas de toda a região com um trabalho mais eficiente. A gente ampliou a capacidade de números de 190, de troncos de 190, além de que a questão relacionada ao despacho de patrulha. Tudo isso em cima de um trabalho que a gente vai poder implementar um vídeo monitoramento efetivo, né? A Polícia Militar também poder, junto com o próprio município, realizar as ações de polícia preventiva e, no caso de repressão qualificada, utilizando essa ferramenta que é o vídeo monitoramento. Além de que, nós temos também uma sala de uma estrutura pronta para o gerenciamento de crises. A gente tem que investir na tecnologia, não substitui o homem, não substitui, mas é um apoio imprescindível para a sensação de segurança da população e também para o combate à criminalidade. Minha avaliação é realmente altamente positiva, porque o COPOM é o centro de operações, é onde controla toda a operacionalidade, praticamente, da Polícia Militar, onde recebem os chamados, as pessoas fazem as triagens necessárias. Então, na questão operacional, é um avanço, evidentemente, quanto melhor estruturado o COPOM, naturalmente, melhor serviço ele presta. E essa não foi a única novidade apresentada na tarde desta sexta-feira. A Polícia Militar também inaugurou a nova sede da 55ª Companhia, que fica agora na Avenida Benjamin Constant, ao lado da Faseca. A alteração, ela não é boa só para a Polícia Militar. Quem vai ser o beneficiário direto da mudança da sede, trazendo a sede para Benjamin Constant, é a própria comunidade. É uma estratégia de polícia de proximidade, da Polícia Militar estar próxima da população, da população ter acesso aos serviços prestados pela Polícia Militar, desde uma elaboração do boletim de ocorrência, até o lançamento dos turnos de serviço ao longo das 24 horas, além de que, estrategicamente, a sua localização, ela possibilita o acesso rápido aos principais corredores de Varginha. Fomos parceiros na sessão daquele espaço, fizemos uma permuta com a Polícia Militar, transferimos a vigilância sanitária lá para onde era, na Alameda do Café, a sede da 55ª, e a 55ª passou a ocupar esse lugar estratégico, que é a Avenida Benjamin Constant. Ainda de acordo com os comandantes da PM, as novas instalações vão fazer com que o combate à criminalidade seja mais eficaz e eficiente. Não só em Varginha, mas o Estado como um todo, o próprio comando da instituição adotou umas operações, uma estratégia de combate à criminalidade violenta e, principalmente, naqueles crimes contra o patrimônio, no caso, o furto e o roubo. O governo de Estado nos está dando um apoio imprescindível. Nós estamos locando viaturas para todo o Estado de Minas Gerais. Inicialmente, foram 850 para a região metropolitana. Já foi atualizada a alocação de mais 650 para o interior de Minas e a contratação de 3 mil novos policiais. Desses, 100 estão vindo para Lavras, que inicia o curso dia 28 de julho e serão redistribuídos para a região de Lavras. E a área de segurança é justamente o tema desta sexta-feira na programação do Fórum Varginha 2050, desde já, ciclo de debates promovido pela Câmara Municipal. O assunto estará em discussão daqui a pouco, a partir das 7 da noite e a audiência é aberta a toda a população.